Opa! 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 Você pode dividir um alimento de pessoas, o Alimento? Quando você coloca em comércio, você pode escolher? Você pode escolher a sua mão, se é escolher a sua mão? Você pode escolher a sua mão? O que você acha? O que você acha? Você acha que você acha? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que é que é que é que é que é? Obrigado. 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 Obrigado.